Olá meus amigos aqui seu amigo aqui maroca hoje vai plantar deserto que já deu fogo já deu vazio tá certo vai ganhar um vaso novo hoje tem essa bacia aqui e vou utilizar a mesma pessoal pergunta como é que a como é que o adubo da rosa do deserto que eu faço pessoal misturo casca de ovo cavão terra adotada misturo esterco de codorna curtido coloco também farinha de osso coloco também torta de mamona e faz essa esse misturado aqui ó fica bem bem solta a terra né é que o adubo que utiliza aqui das minhas rosas do deserto tá certo e sempre faço a pulverização a cada quinze dias com nutrição diferente viu esses brancos estão vendo aí a casca do ovo viu carvão e demais aqui eu tenho a rosa do deserto com espinho também vai ganhar um novo vaso né e essa aqui também e já tá com o botão floral e já deu flor eu vou colocar na descrição do vídeo tá certo ou na decorrer do vídeo a flor dessa planta que já floriu já já deu vazio tudo mais fiz aqui a drenagem do vaso aqui vou colocar uma aqui é o canal eco maroca se gostou deixe seu like se inscreva é gratuito assim você estará ajudando aí a divulgar mais esse simples trabalho feito aí com amor e carinho para todos vocês aí que são amantes das plantas aqui seu amigo eco maroca gostando dessa rosa do deserto essa rosa do deserto é adênio tá certo vejam pessoal como é que está a raiz futuramente vou tirar esse excesso de raiz aqui vou levantar também o caldex dela viu veja só como é que tá a planta de raiz podia só mudar de vaso conforme ela se acostumar no novo vaso eu vou colocar vou tirar excesso de raiz aqui aérea está certo para levantar o seu caldex veja só meu povo agora pessoal já plantei a rosa do deserto aqui tá certo conforme der flor mostrarei para vocês o seu novo local tá certo as raízes separei aqui do costado costado do caldex isso aqui é a parte do caldex da planta viu e essas raízes aqui futuramente vou ver como vai se desenvolver se eu tiro elas ou deixa a mesma na planta aqui seu amigo eco maroca achando aí como faz aí ó plantando uma rosa do deserto adênio vou deixar a flor dessa mesma planta pessoal aí na no decorrer do vídeo e também é no card né outras vezes que ela já floriu e aí o 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